Esse projeto a gente começou desde a pandemia a sonhar juntos e a construir entre muitas mãos para fazer isso se tornar realidade. E hoje é a realização de um sonho, realmente, a gente poder entregar esses novos médicos do esporte, a primeira especialização em medicina do esporte aqui na região, entendendo que a gente está entregando para a população esses médicos que receberam realmente uma formação diferenciada com o aprendizado na prática, baseado na nossa nova metodologia, em parceria com a Universidade de Maastricht, na Holanda, com o campo de estágio, tanto aqui dentro da nossa instituição, no nosso ecossistema, na arena da Unifacisa, no HELP, em todos os nossos laboratórios, nos clubes que somos conveniados também. Então, para a gente é uma grande honra e uma realização de um sonho. É uma grande satisfação, uma grande felicidade, na verdade, porque é um processo muito longo. Quem vê a foto agora não consegue ver todo o vídeo que passou, tudo isso que a gente conseguiu fazer, mas muita felicidade em poder estar proporcionando para esses colegas, eles vivenciarem o que é a medicina esportiva e, a partir de agora, eles poderem usar na vida deles, na especialidade de cada um no dia a dia. Foi uma experiência bem rica, assim, engrandecedora para a nossa formação, né? Conseguimos ter experiências, justamente, de várias regiões do país e isso agrega muito, né? Porque na medicina, a experiência conta demais para a nossa formação. É uma coisa que surpreende muito uma estrutura dessa, principalmente numa cidade que não é uma capital, né? E mesmo em capitais, eu sei encontrar uma estrutura feita onde a FACISA tem de estruturas de prédios, estruturas de equipamentos, estruturas de profissionais para lhe assistir no seu ensino. É uma coisa muito gratificante e dá orgulho de ver e que nos facilita muito o aprendizado. A infraestrutura que a FACISA tem para a parte prática, não só para a parte prática, mas para a parte teórica, ela é um grande diferencial. Nós contamos com um complexo esportivo, uma arena, a casa do basquete do FACISA, onde nós realizamos a nossa primeira aula prática, além dos laboratórios, além das clínicas e escolas. Lito, eu acho que é uma oportunidade muito boa de passar para os alunos e para as pessoas, de modo geral, como que é o dia a dia de um médico do esporte, dentro do contexto de um clube esportivo, seja ele no Corinthians, no Pinheiros, no Comitê Olímpico Brasileiro. Eu acho que sempre é bom para todo mundo saber como é que é o nosso dia a dia cotidiano. Ah, isso aí, professores de nível muito alto, professores que eu já conheci alguns, porque eu sigo muitos atletas, já gosto muito dessa área de esporte há muito tempo, mas médicos de equipes importantes, médicos do COBE, do Comitê Olímpico Brasileiro, então assim, o nível dos professores, fantástico. Eu sou suspeito de falar essas coisas aqui, porque eu gosto muito desse lugar, eu me sinto em casa aqui, e por isso que eu escolhi fazer a residência de ortopedia e traumatologia também aqui. Conheço desde a graduação a excelência que o curso foi feito e foi prestado, então eu tenho certeza que a ortopedia, também aqui na ONU FACISA, seria dessa forma como as outras residências são. Por isso que quando surgiu a pós-graduação, o projeto, o Pinheiros, eu não ligo de ser a primeira turma, porque geralmente tem esse medo de a primeira turma, talvez seja um teste, talvez não dê certo, talvez tenha algumas coisas que tenham que ir mudando, só que a gente quando gosta de um lugar, quando confia, você vem de olhos fechados, foi isso que aconteceu, eu gosto muito de estar aqui dentro, gosto muito das pessoas que estão aqui, a faculdade vai aumentando, mas as pessoas que têm esse sentimento de família ainda continuam, vem chegando outros, mas não vestindo a mesma camisa, e eu só tenho a agradecer, e é só o começo. Voltar como médico para essa esfera da medicina, que eu possa agregar a minha profissão enquanto médico ao esporte, é uma coisa que para mim foi muito gratificante, então a gente tem um embasamento científico e técnico para poder ajudar mais pessoas a praticar esporte, a ter um estilo de vida adequado, e que possa receber os benefícios que o esporte traz, não só o benefício em saúde, mas o benefício social, o benefício mental que o esporte traz para a gente, então ter um pouco de embasamento disso, teórico, convivência prática, aprendendo a prática com pacientes, isso para mim foi muito grandioso, então saio daqui e termino esse ciclo com realmente um gostinho do quero mais, acho que ainda tem muito estrada pela frente, mas bem satisfeito que eu vivi até aqui. A metodologia em si é um ponto especial a se destacar, então a gente tem uma estrutura metodológica que favorece que todo mundo, todos os alunos consigam realmente viver a pós por inteiro, então as aulas teóricas são muito bem adaptáveis para todos os alunos, seja qual for a sua atuação de base, então desde médicos de urgência, médicos de ortopedistas, especialistas, todo mundo consegue se adaptar, e tendo uma atividade prática realmente bem considerável ao final de cada mês, tem uma carga horária bem expressiva em que a gente consegue realmente atrelar a teoria e a prática mensalmente. Todos os módulos que eles fizeram nesse um ano e meio de curso, quase dois anos na verdade, a cada módulo ele é baseado em uma PROC, ou seja, em uma atividade profissional confiada, em que você ao final daquele módulo, você confia aquele médico para ele desempenhar sozinho, com segurança e com qualidade. Então eles puderam, diferentemente de cursos tradicionais em que os alunos ficam sentados em uma sala de aula, sendo expostos a uma aula expositiva, passivos, não, aqui eles aprendem realmente fazendo. Pós é diferenciado, a gente tem uma parte online, mas muita parte de práticas e habilidades, e a gente tem também o diferencial de muitos professores de fora, muitos professores renomados. Hoje a gente está trazendo aqui o professor Leonardo Hiral, que é médico do Corinthians, e a gente tem trazido nos últimos 18 meses gente de todo o país e com grande know-how e experiência. A medicina do esporte, ela é muito agregadora, acho que para qualquer especialidade, porque se você for ver, todas as doenças elas têm influência diretamente com o estilo de vida, né? E o exercício é para todo mundo, né? E foi o que a gente viu aqui, o exercício é para todo mundo. Dependendo da intensidade, do tipo, mas todos devem fazer. Então sai daqui se sentindo preparado para isso, para orientar o paciente quanto ao exercício, para mudar realmente, né? Impactar positivamente na vida dos nossos pacientes. Com mais, eu acho que a gente sai com uma bagagem muito maior daqui. Então, esse canudo aqui tem um significado muito importante para mim, assim, profissionalmente, né? E o único paciente é a minha casa. Eu me formei aqui, fiz a graduação aqui, volto para fazer a pós-graduação e me sinto, assim, nesse ciclo contínuo de aprendizado e evolução, né? E o mesmo paciente é a minha casa. E o mesmo paciente é a minha casa.